E eu tenho uma excelente condição de pagamento pra você adquirir o seu apartamento que tá pronto pra morar em São Bernardo do Campo, é Mansão das Acácias, que faz um super sucesso. E olha só, os apartamentos ele tem dois dormitórios, dois banheiros, varanda, vaga de garagem, copa, cozinha ampla. 77 metros quadrados de área útil, dificilmente você encontra um dois dormitórios com essa metragem. Se você quiser cobertura, está disponível também. Tem a cobertura duplex, com três dormitórios, suíte, duas vagas na garagem. Área de lazer com salão de festa, jogos, você tem guarita, segurança, portões automatizados, uma excelente localização. Você está próximo da Vianchieta, da Avenida João Firmino, com toda a infraestrutura de comércio, tem bancos, tem escolas, hipermercados, tudo próximo pra você. Agora, preste atenção na condição de pagamento e não se esqueça que está prontinho pra você morar. Tem uma taxa especial com a Caixa Econômica Federal de 0,84 ao mês. Agora, você tem um carro, tem fundo de garantia, tem um imóvel que vale até 50% do valor deste aqui da Mansão das Acácias, eles vão aceitar como entrada e o restante você pode financiar com a Caixa Econômica Federal com essa taxa especial de 0,84. Construção, incorporação e vendas é GGW, então venha conhecer, venha fechar um excelente negócio de segunda, segunda das 9 às 19 horas, na rua Doutor Antônio Jorge Franco, 115, bairro Assunção, São Bernardo do Campo, muito fácil de chegar. Vindo de São Paulo, sentido São Bernardo, sentido litoral, passando a Carmanguia à direita, você vai estar na Avenida João Firmino, à segunda direita, é a rua Doutor Antônio Jorge Franco. Com mais informações, você vai ligar para 4356-51335, Mansão das Acácias, prontinho para você morar.